É sério que esse mistério todo era só isso? Pessoal, vídeo rápido pra vocês porque a Marvel acabou de revelar o segredo do teaser que eles divulgaram nas redes sociais. No vídeo anterior que eu fiz sobre esse assunto, eu já tinha dito nos comentários que era tudo uma contagem regressiva pra um novo projeto de revistas da Marvel. Mas embora eles tenham começado a contagem com aquele número 4 misterioso, não tem nada a ver com uma adaptação em quadrinhos do Homem-Aranha 4, aquele filme com o Tobey Maguire que foi cancelado. Infelizmente, né? Na verdade, é uma nova minissérie em quadrinhos criada pelo cineasta J.J. Abrams junto com seu filho, Henry Abrams. A arte interna fica por conta de Sarah Pichelli e as capas devem ser desenhadas por Olivier Coypel. A série também vai apresentar um novo vilão chamado Cadavros. Ainda não tem uma tradução oficial desse nome. Apesar desse não ser o anúncio que os fãs esperavam, o fato da hashtag Spider-Man 4 ter quebrado a internet nos últimos dias com certeza já chamou a atenção da Marvel. O próprio Homem-Aranha, o Tom Holland, fez uma declaração sobre um possível filme com Tobey Maguire e Andrew Garfield. O Holland disse Claro que eu adoraria fazer um filme com esses caras. Seria tão legal. É algo que os fãs realmente querem. Então, se a Marvel e a Sony decidirem fazer isso, cabe a eles. Não depende de mim. Eu não posso chegar no Kevin Feige e dizer Ei, cara, isso é o que faremos no próximo filme. Mas seria realmente incrível. Então agora, pessoal, resta pra gente esperar pra ver se a Marvel vai mesmo atender à vontade da galera. E aqui no Painel Nerd, a gente vai sempre te manter informado. Então assina o canal pra não perder as novidades. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.